e aí e ver da criminalidade diminuir diminuir a polícia tá ruim para nós amazonense não tem segurança que tá falando aí não tem segurança que que não tem segurança que eu tô tá mais aí meu irmão nossa que isso aí é demais nossa mano que nojo pulou dentro da água olha que nojeira nossa não vai dar não aí o oficial me deu o QTA não vou não oi brother sou bombeiro aí beleza bombeiro civil bombeiro civil não entendi bombeiro civil que aconteceu deixa eu ver que jeito como é que tá as condições dentro que eu comprei com 84 e aí 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 a não não é que fica mano ao vivo aqui pera aí volta 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 de resto tem que botar de costa seu ó meu pé senhor senhor rápido aí o senhor é a gente né palhaço de ninguém limpando o salão né qual o jeito assim de limpar o salão assim da melhor forma não passa é senhor de costa senhor de costa senhor eu sou advogado irmão eu sou advogado de Moraes Alexandre quem de Moraes exatamente é porque o Brasil os mercenários não quer jogar e a gente não tem futebol e o pessoal tudo se admira por causa do futebol nossa rapaz que brincadeira eu quero saber de Alexandre Moraes tô querendo deixar o senhor para o senhor sair de frente na moto deixa aí a moto aí de Moraes tá na casa com Brasília a seleção deveria diga ele para ir para o inverno e fala que foi ele porque eles não estão jogando são tudo mercenário o problema do nosso país é propina propina mais propina não fala isso não em rede nacional a gente tem raiz nacional não tem problema não é propina em rede nacional é propina mas propina meu amigo da política a justiça é por isso que eu sou que que a gente não entra com amor com a camisa dá dá o som mesmo mostra o gás e o Brasil não o Brasil joga por dinheiro beleza tudo bem valeu só acaba a mim que eu vou voltar prestar ou volta aqui que não prestar opa ao vivo aqui de cachorro ah não lavei mano cara foi o cinema viado assistir um filme aí coisa de maluco isso tá cara foi não assistir um filme chegou lá sentou na potrona dele daqui a pouquinho chega um cara o cachorro mano dentro do cinema aí cara o cachorro dentro do cinema eu tô dando uma piada já tô no contexto viado cachorro sentou ficou assim de braço cruzado cara olhando assim abirmado braço de braço aí papo vai papo vem no filme pá não sei que acabou o filme cachorro lá do alto da sua cadeira do outro da sua potrona aplaudindo para o cara a boca aberta né olhou aquilo assim cachorro aplaudindo velho desacreditaram que tava acontecendo na frente dele meu deus aí ele virou para o dono do cachorro falou assim aí viado eu tô abismado esse cachorro sentou aí viu o filme e tá aplaudindo o filme essa aí o dono do cachorro virou para ele foi assim paizão se tu tá abismado imagina eu eu tô abismado porque ele leu o livro e achou a a gente essa história que o senhor passou você não entendeu mano dias debaixo do rio isso é porque eu morasse já tá mentindo foi só quatro dias eu tô mentindo tava em que eu morasse de uma coisa mesmo cachorro nem lê livro entendeu galera acho que é quando tem que explicar piada porque você já não vai rir marlize stener comentou o número 104 e ganhou pode passar aqui tirar sua calcinha carro e aí o povo quer comer o povo quer emprego o povo tá morrendo acorda rafa max 4777 você quer que eu seja uma linha do seu casamento mas eu não posso ser porque eu sou uma power rangers hoje é um programa diferente temos duas cabeças brilhantes né no centro do roda que são influenciadores da cauda isso é música para o ouvido de uma doce ó vassoura de peruca gafanhoto albino tá lembrado de mim e aí tudo bem marco tudo nós estudamos juntos no ensino médio e aí tá morando por são paulo agora é mudei recentemente a bacana bacana e as namoradinhas já arrumou ou não não tô tranquilo entendo eu tô bem casado muito bem casado com duas crianças que me ama a gente compra fralda nesse período né legal só tá no salgadinhos aí né a gente vai se falando então fazia aí me fala tá fazendo o que é da vida você trabalha pelo menos né eu tava fazendo umas coisas mas fazendo outras se eu trabalho no banco de investimento sou líder espiritual sou coach também assim conheço alguns é ó são paulo é o lugar para ganhar dinheiro não eu não quero que alugue meu apartamento em nova york tá é pra ficar à disposição para quando eu chegar isso obrigado sabe como que é né amigo tem vários imóveis no exterior é difícil da gente administrar aliás você não entende muito né o esqueleto deixa eu passar na frente dele moça porque assim parece que ele sai de casa ele já sai hostil parece que já não quer sair muito aí quando ele sai ele sai hostil já mano e faço girar o tempo de horário não só tô igual a você né cara não dá meu motorista tá esperando seu motorista como assim a motorista minha empresa você tem empresa de que cara é o banco se trabalha inclusive se faltou ontem né é que houve um contratempo assim a gente fala da rh ó já foi o talbino tá lembrado de mim e aí tudo bem marco tudo nós estudamos juntos ensinamento e aí tá morando por são paulo agora é o twist no tic toque os cara tá indo para outro patamar já mano peraí 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 porque que a gente não resolve isso no asfalto em cada carro tem que voltar em revezamento de duplas a gente veio com racha então vamos lá é o seguinte vocês vão ter que dar a volta no tonel que tá no fim da rua o segundo vai ter que esperar até que o primeiro cruze a salinha aqui ó e aí quem perde entrega a chave senão vocês vão ter que passar a vida comendo de canudinho compreendem entendi é pra você também né tô ligado vai perder o poçante mariquinha o cara é o que é a diva vai lá cara manda a ver nada por aí peraí 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 por Música Música Oi, Sam Desculpa, eu te conheço? Não Não Eu preciso falar com a minha esposa só um segundo Sam Você não entende? Os dados do nosso vô estão no meu celular Eu só tenho que passar o código pra ela Eu sinto muito, Sam Mas é a nossa lua de mel Chegou a hora O que aconteceu? Sam Ele morreu Nossa, mano Nossa, que sensação ruim, mano Será que quando você morrer Tipo assim, você vai sair do seu E vai conseguir, tipo assim Morri, né, mano Não, tomar no Não, tá suave, tá suave Posso ficar aqui só mais um pouco ou não? Morri, mano Vamos lá, vamos lá, não Vamos meter o pé, já era, já foi Imagina aí, mano Que situação triste, velho Eu sei quem é você Nossa, mano E que emprego é esse também De ficar dando essa notícia aí, mano Não tem psicológico que aguente não, pô Você sabe disso Não Não Não, ainda não, por favor Tá na hora Eu posso só Tem uma coisa Que eu preciso dizer Se não se importar Pode dizer Sim, ó Israel Adonai Eloheinu Adonai Erhat Ouça, ó Israel O Senhor, nosso Deus É o único Senhor Vá Foi bom ter recitado o Shema Meu pai sempre dizia Que isso garante um lugar no paraíso Se você acredita no paraíso Eu pareço tão velho Tão vazio Então Eu estou morto E agora? Agora Que você me esconde Dois anos Memórias da escola Anos 70, 80 e 90 Geração que já teve cadernos encapados assim Cadê vocês? E isso era responsável por deixar as provas com um cheirinho maravilhoso Nossa, calma aí, tiktok Você está achando também Calma aí, tiktok Pô, aí você quebra a banca Na cima do chat aqui, véi Porque parece que eu estou velho, mano Anos 70 Tá de brincadeira? Dia 11 de setembro Eu sobrevivo Os ataques do World Trade Center Estava lá dentro Saiu Me conta Você estava onde? Eu preciso bater esse papo Eu vou interromper Vai ser insuportável Para quem não gosta de interrupção Porque isso aqui é um problema Então é assim Dia 11 de setembro Eu estava indo Eu morava em New Jersey Estava pegando um trem Que existe um trem lá chamado Path Train Que você pegava de New Jersey a New York E me deixava no saguão No pé do World Trade Center Que conectava Tipo, sabe que tem aquelas lojas Aí você sobe Aí eu saí Aí já tinha acontecido o primeiro ataque E eu estava saindo sem saber Era tipo Oito e pouco Porque o primeiro ataque aconteceu Oito e 46 E a minha aula Eu estava indo para uma aula de japonês Porque eu já trabalhava para uma escola de inglês E eu viajava o mundo fazendo eventos e feiras Você estava, no caso, indo dar aula? Não, eu estava indo ter uma aula de japonês Porra, oito e ninguém merece Nove horas, né? Nove horas E aí você chegou No horário certo para a aula Estava chegando Estava atrasado Ainda bem que eu estava atrasado Porque eu tinha ido para o Canadá E eu estava com uma máquina fotográfica Naquela época Aquela de revelar filme É fake? Eu estava com ela Porque eu fui para um evento Eu estava levando a máquina Para revelar o filme Porque aquela época Nos anos 2000 Foi quando começou a internet Então eu estava precisando De criar conteúdo Para colocar no site Então eu precisava de revelar foto E daí você tem o maior conteúdo Da tua vida Naquele momento Então eu estava com uma máquina fotográfica Isso atrapalhou Isso atrapalhou É, porque eu comecei a tirar muitas fotos Depois do que aconteceu Mas enfim Aí eu saí e perguntei para o policial O que estava acontecendo Aí ele falou Calma, como assim o que estava acontecendo? Porque eu saí lá no saguão Eu cheguei no saguão Aí eu vejo uma movimentação Aí eu falei assim Está acontecendo um filme? Gravando um filme? Eu inocentemente pensei Gravando um filme O que é essa movimentação? E as pessoas estão rindo Uns gritos Muito pequeno ainda Mas uma movimentação Um corre-corre Aí eu perguntei para o policial Eu falei assim Está acontecendo alguma coisa? Cende alguma coisa? Eles têm a Querida de falar Nossa Que torre você trabalha? A sua norte Sobe para essa torre Não acontecendo nada lá Eu subi Porque o primeiro avião Batou na norte Isso E aí eu subi Pausa Você está me dizendo Que o cara falou Mano, sobe Sobe Porque não está acontecendo nada Na sua torre Nossa, mas você bateu um avião Não, mas o que acontece Tinha acabado de acontecer Nem sabia que era um avião Nem Isso Como assim Imagina Sem andares Muito distante Foi só uma explosão Bom Não, você ouve Mas não é Você ouve Mas não sei o que aconteceu Enfim Eu estava debaixo da terra Estava no metrô Você nem ouviu o barulho Então eu só falei Está acontecendo alguma coisa? Se não Está acontecendo Não, sobe Aí eu continuei subindo Quando eu subo E lá naquela época São 100 andares Você precisava trocar Os elevadores Aí quando você troca os elevadores Eu subi até o trigésimo Eu trabalhava no quinquagésimo Quinto E aí eu tive que trocar E quando eu troco No trigésimo Eu já vejo o pessoal Correndo Desesperado Porque você vê no fundo Do corredor O outro prédio Que está na frente Mano, eu devo ser muito medroso Na minha vida Porque se eu vejo Uma pessoa se quer Andando em direção contrária E com uma cara de assustado Eu já falo Opa Tem alguma coisa aqui Agora o cara está vendo Um tanto de gente correndo Um policial falando assim Ah, foi só na outra torre Irmão, calma Calma Se foi no outro bairro Eu já tenho que falar O que está pegando O cara está subindo ainda, mano Já começa a ter uma fumaça Falei, eu não vou subir mais não Sabe que a história de incêndio Falei, não, eu não vou subir mais Bateu um negócio em você Falei, não vou subir mais Mas também ninguém imagina Um ataque assim, né, mano Isso aqui pra mim Um momento mais falado De tudo que a gente vai falar Porque você teve uma visão Do tipo Ah, não sei se eu subir E teve a gente falou Eu fui o único que Eu, todo mundo Eu decidi Aqui eu não subo mais Alguma coisa Porque lá embaixo Aqui O pessoal Desci Quando eu comecei Isso foi bem Olha, eu fiz isso em 17 minutos Aí eu pego Nem vou pegar o elevador Vou descer pelas escadas Eu vou correndo Ele era bem magrinho Na época Eu voo ali Comecei a descer as escadas Quando eu entro Tinha algumas pessoas Descendo as escadas Mas com cada lance Que eu ia Cada andar Que eu ia alcançando Ia chinchendo mais pessoas Quando eu cheguei no saguão Era outro saguão Não era o mesmo Que eu tinha deixado Você em 17 minutos Desse tempo do saguão Até ali Mudou Toda a atmosfera Em 17 minutos Até o outro avião entrar Porque eu estava falando Com meu pai Saindo desse corre-corre Quando eu falava com meu pai Eu vi o segundo avião entrar Então esse foi o período De 17 minutos De tomar uma decisão De entender o que estava acontecendo De subir De descer pelas escadas Aí eu desço no saguão Eu vejo um saguão totalmente diferente Eu vejo gente com cadeira de roda Pedindo ajuda Correndo Criança Bombeiro Bombeiro Aí já era outro Outra ideia E aí eu saio do saguão Vai pra rua Pego Fico Embaixo E era uma porta giratória Uma coisa louca Imagina aquele prédio Que aquelas portinhas Igual de shoppingzinho De banco 600 pessoas querendo sair Sei lá Um monte Milhares de pessoas Aquele desespero Se esmaga Esmagando Pra poder sair Aí eu saio Olho e vejo um buracão Assim Uma chuva de papéis Vidros e tal Eu falei O que está acontecendo Isso aqui não é Alguma coisa séria Eu pensei numa explosão Aí umas pessoas falavam Avião Mas avião Eu não tinha entendido Avião entrou ali Não faz sentido Aí eu pego A minha câmera E começo a fotografar Isso bem Isso aí Aí começo a fotografar Pego o celular E ligo com meu pai Falei Pai, está acontecendo Está acontecendo alguma coisa Aqui no Orchid Center Mas eu estou bem Você vai ver alguma coisa Não aconteceu nada Seu pai estava no Brasil Estava no Brasil No momento que eu falo com ele Eu vejo o segundo avião Entrando Aí foi um barulho Que eu senti Que tremeu até Foi tipo um Porque ele foi um pouco Mais baixo ainda E aí você sentiu Parece que eles tiraram O prédio E chacoalharam Nossa Tem gente que caiu Era um grito Era um desespero Eu falei Não é real isso Agora é realmente Tinha um avião Aí você via todo mundo As polícias Bombeiros FBI Lá embaixo Falei assim Sai do celular Deixa as linhas livres E tal Foi uma explosão mesmo Uma explosão Como eu falo disso Você viu o avião chegando Eu vi o avião entrando Eu acompanhei o avião Eu estava falando com o meu pai Eu acompanhei Você estava com seu pai Nesse momento Olhando para cima E uma velocidade do cacete É Assim Foi muito rápido Assim que entrou E aí Eu vi o avião Eu vi o avião Eu vi o avião